Just when you say, it's all too much you gotta get away Just when you say, it's all too much you gotta get away Ah hoje é aquele dia, que ele sem a tudo ser vida Ah hoje é de realizar aquele sonho de quase tudo neninha El outro é aquele amor real, um boiço que nem cachorro má Mó da um ele é leal, e que és amor construí um família A imagem que ele queres criar, ainda mais tens paixão Te dás um calor, que nada te ventila Tô lido de chegar na igreja atrasada, mó qualquer noiva Tente entrar nervosa, má de repente, onde é que a noiva? Lutar que te sopa, que és padrinho e Jesus Cristo E mó quem tu de gente desbiala, enfim, queres olhar muito triste Tipo, ele que te entende, má Má lá dentro quase, que já te senti que algo de mariotito aconteceu Quando sem mãe vai dizer que, sem noivos que sei do quê? Que ele tinha comprado, que é para pô-lo na dedo Ufa, menos mal, é uma história que é para contar-te pôs Mãe da história que acaba e ele começa a mudar a tona a voz Que o boca está a te esconder, lágrimas começa a te revelar Mãe com mãe das notícias, se é vindo, se é filho está a desesperar Que é quando ele está de voltar, baixo que a aliança ele vai na velocidade E ele teve acidente com um corre cheio de bêbado, menor de idade A gole de querer correr A gole de querer correr Sem noivo morrer Ele que pode aguentar mais, mal de aguentar, sem saber porquê Player Dezoito anos de idade Descarrodo do tipo é que te entra sem ser convidado Pãe a fama, yo Nunca fui problema, não Ele tem qualidade e em quantidade Orgulhoso, modiz, respeitado para quem tem mais idade Produz de popularidade Tudo de gente quer ser moda Ricardo tem que me festa Com a ciência francesa pro bad bitch Poc e nome de Jolie Vou apresentar na ele como Brad Pitt Ele é ri Ricardo aproveita Filho hoje é o vestido Ele respondeu ao imãe, ginásio, boy Amo de espírito E olha-me diabinha, cara de santa Oportunidade, primeiro noto na cidade Ele que tinha quadra Ricardo diz ele que quer ser câmera de graça Espanha, tá-que-se na praça Subi para casa depressa Mas pressa, despir roupa Camisinha que interessa A gente dá Ricardo, o topo de sabura Vou-te pensar que é um menage Magrinha, sim, coli Ricardo com teste positivo Serro positivo Pouco tempo que ele tem vivo Vontade ele tem vivo Largo de livre sem ninguém Força, o tempo está de empemar Mal de querer correr Mesmo assim é de querer correr Que pode aguentar mais Querer dar tempo atrás Para compor ser de erro Mal que pode Bem conche Mais solteiro na gueto Merita na cadeia de chode E ser pai de filho já é morto Mas mesmo assim Nunca te aduca Tem fome Sem um exemplo de pai Fui mãe E que enche nas boas a ser homem Ah Esforça Um dia encontrar Maneira de ser de pobreza Sem matar e nem roubar E na escola Nunca ele reprova Por isso dentro de peito Sem mãe Que até um dia cabe a honra Minha vida é um orgulho Eu iobno com a de tão Deus bençoa a vos pós Tudo um dia que vou pás Saber que o sonho Um dia dá-me um caso de amor Tra-me do fundo desse poço Me acabo a preocupar Que é um que está a dar a minha vida Pou felicidade Está a sacrificar qualquer minhas sonho Pou pou felicidade Conta essa tese Que tem nada Que te chamas feliz Que eu iob a hoje Te vá para finalista N'universidade Mãe conduca Te a tebre e porta A hoje Pelixei invadizando Ouvi um tiro de um pistola Ele está te vá por flor Na peito A gole Está polo E na cove Ele já é o que crê correr Ele crê ser fim Já é o que crê morrer Pouco a gente ali De pegar O que largal Yeah Eu já é o que o 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 Sérfim deep inside Eu já é o que o Eu já é o que o Eu já é o que o